Oi, um beijo pra minha amiga Kelly Colares. Então, hoje eu tô aqui porque eu vou gravar um vídeo tocando a música dela. É Eu Te Amo e Só Aceita. Então, vamos lá. Vou acompanhar aqui na TV e tocar aqui na minha gaita. Só pra avisar, eu não sei tocar direito. Sou um desastre em pessoa, mas bora lá. Eu amo essa música. Vamos lá. Vou acompanhar aqui na TV e tocar aqui na TV e tocar aqui na TV. Vou acompanhar aqui na TV e tocar aqui na TV e tocar aqui na TV. Vou acompanhar aqui na TV e tocar aqui na TV. Vou acompanhar aqui na TV e tocar aqui na TV. Vou acompanhar aqui na TV e tocar aqui na TV. Vou acompanhar aqui na TV. Banda!